Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com o clube da MPB. Confira também as dicas para esta semana e uma reportagem sobre o artista plástico Enio Lipman, que faleceu recentemente. Começamos falando do aniversário de nascimento de Marquinhos, o poeta que estaria 108 anos amanhã e a Casa de Cultura tem novidades na programação. Eu converso agora com Dino Araújo, atriz do espetáculo A Traça Biblio e o Poeta, e também com Alexandre Veiga, ele que é coordenador do Núcleo de Acervo, Memória e Pesquisa da instituição. Sejam bem-vindos. Muito obrigada, obrigada pelo convite. É um prazer sempre estar aqui no Estação Cultura. Alexandre, que bacana poder comemorar 108 anos de nascimento de Mário Quintana e com essa possibilidade de visitar documentos, livros, os próprios objetos que fizeram parte do cotidiano do Mário Quintana quando ele morou ali, onde hoje é a Casa de Cultura Mário Quintana e funcionava o Hotel Majestic. Isso, exatamente. Obrigado pelo convite também. É sempre importante a gente estar revelando ou falando ao público dessas atividades que a gente vem desenvolvendo, e principalmente para quem trabalha em arquivo, que às vezes é um trabalho um pouco restrito, um pouco fechado, é sempre bom ter esse acesso ao público. Então a ideia de poder fazer esse trabalho com Acervo realmente é muito gratificante, é um trabalho que nos deixa satisfeitos pessoalmente. Pessoalmente, eu costumo sempre dizer que eu trabalho em um lugar onde eu gosto de trabalhar, o que às vezes as pessoas não têm essa oportunidade, mas é realmente muito bom saber que a gente vai conseguir disponibilizar toda essa documentação, esses vários itens desse acervo que nós temos na casa, que é do Mário Quintana. Exatamente assim, o que a gente pode encontrar no acervo da Casa de Cultura sobre Mário Quintana? Bom, nós não temos o acervo pessoal dele, aquele mais restrito, mais familiar, esse acervo está no Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, por opção da família, está abrigado lá já faz algum tempo. Mas nós ficamos ali na casa com alguns itens que são bastante interessantes também, vários manuscritos com a produção dele, a produção inclusive que demonstra os ajustes que ele fazia na poesia dele para poder depois divulgar, o que tira um pouco aquela ideia de que o poeta nasce pronto, que ele escreve de uma vez só. O próprio Quintana já faz uma referência a isso na sua obra, ele dizia que sempre era necessário escrever um poema mil vezes para que parecesse que estivesse sendo escrito a primeira vez. Nós temos caricaturas, nós temos um acervo fotográfico bem interessante, com vários momentos da passagem da vida dele. E a gente está trabalhando bastante, fortemente, na questão mais teórica, mais acadêmica, mais do estudo da obra do Quintana, que é para poder também trazer esse aspecto que é tratado e que às vezes não tem muito acesso ao público, trazer também, deixar presente para que as pessoas conheçam que Mário Quintana foi um poeta que já teve bastante estudo a respeito da sua obra e que precisa ter mais. De honorar, você interpreta a personagem, a traça Biblio, uma personagem criada pelo Carlos Urbim, escritor que também sempre teve muito ligado a Mário Quintana. Com certeza. E agora você faz essa ponte entre a personagem do Carlos Urbim e a obra do Mário Quintana, um projeto que já tem alguns anos, em que a traça Biblio faz uma visita guiada pela Casa de Cultura Mário Quintana, com estudantes, com crianças, como tem sido essa relação? Tem sido maravilhoso. Quando as crianças chegam ali na casa, que a Bibliosa recebe, eu sempre digo para elas que a Casa de Cultura é um mundo encantado, porque é um dos centros culturais mais completos da América Latina e ali está a transversalidade, ali as coisas transcendem, porque ali tem todas as linguagens, cinema, teatro, as bibliotecas, o mundo do livro, a leitura. Nesse roteiro da visita que começa na Travessa dos Catarons, até o sétimo andar e volta pela outra ala, até o acervo do poeta, inclusive num roteiro que é assinado pelo Carlos Urbim, comigo. Então, a gente procura mostrar o universo infantil dos livros para crianças que ele escreveu e também a homenagem que ele fez à infância nos livros para adultos, porque, curiosamente, toda a obra do Mário Quintana homenageia as crianças. Porque, olha só o nome dos livros, por exemplo, Esconderijo do Tempo, Baú de Espantos. E é, olha, Newton, é impressionante como as crianças se identificam com a obra do Mário Quintana. E é muito importante saber que as crianças chegam ali e que elas se identificam com a obra do poeta. E que um dia elas também podem ser um poeta, que já são, né? É muito bom. E amanhã, quem quiser participar de um evento na Casa de Cultura Mário Quintana, com a traça biblio, é a partir das duas e meia da tarde. Duas e meia da tarde, aberto ao público em geral. Crianças pequenas e grandes estão convidadíssimas para comemorarmos juntos com a Casa de Cultura lá os 108 anos de nascimento do nosso grande poeta Mário Quintana. Alexandre, em termos de exposições, documentação, o que pode se encontrar hoje, quem for amanhã, na Casa de Cultura, hoje e amanhã, na Casa de Cultura Mário Quintana, o que há de rastros, de vestígios da presença do poeta? Nós temos a exposição que fica de longa duração, que é de itens do acervo dele, que é no Mezanino, próximo do bar, do Quintana's Bar, ali na ala leste, né? É, isso eu não sei direito, mas era na... É do lado de lá, mais próximo ao rio. Isso, exatamente. No Mezanino, isso, acervo do Quintana, ali tem vários itens do acervo que nós temos lá. Tem, inclusive, um dos itens mais interessantes, é o manuscrito original do livro preparativo de viagem, inclusive com a edição do livro para se comparar, que foi feita uma edição que fez uma reprodução da escrita dele mesmo. Então, é bem legal de olhar a escrita, como ele fazia, aquele item depois também vai fazer parte do acervo, vai poder ser consultado. Nós temos também no quarto andar, na Sala Radamés, em Ata, ele vai estar encerrando amanhã a exposição que fizemos em homenagem aos 20 anos de falecimento, que se comemoraram, não, que se... Que se lembrou, né? Lembramos este ano, no dia 5 de maio de 94, o poeta faleceu, foi embora, e então nós fizemos uma exposição agora tentando fazer um vínculo com aspectos mais relevantes da produção dele, como um jornalista, fazendo esse enlace, e mostrando também o quanto era simples e ao mesmo tempo complexo a poesia que ele escrevia. Então, é uma exposição bastante simples, são reproduções de itens do acervo, justamente para também vincular depois com a ideia de que esses itens estarão disponibilizados via internet e localmente para quem quiser consultar. Ok, obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Então, lembrando, né, que toda a programação de aniversário acontece na Casa de Cultura Mariquintana, ali na Rua dos Andradas, 736, e a traça Biblio se apresenta a partir das 14h30. E hoje acontece um sarau elétrico especial. A edição desta terça-feira comemora 15 anos de existência. A ideia começou pela jornalista Katia Suma, na leitura da obra de Caio Fernando Abreu, no Ocidente, em 1999. Alguns meses depois, o professor Luiz Augusto Fischer e o cantor Frank Jorge se uniam à Katia para a primeira edição do sarau elétrico. E desde então, às terças-feiras, tem literatura no Ocidente. E para o aniversário, a noite de hoje traz uma canja musical de Vitor Ramil e as presenças de Katia Suma, Luiz Augusto Fischer, Diego Grando e Cláudio Moreno. O sarau elétrico começa às 9h da noite. E hoje é a quarta edição de uma noite dedicada ao jazz no Bar Opinião, aqui em Porto Alegre. O show começa às 9h da noite e conta com a participação de Henry Gray, um dos poucos representantes vivos da velha guarda do blues americano. Aos 89 anos, Henry se apresenta a noite. O quarteto Dizil completa a apresentação da noite com leituras de clássicos como os Miles Davis e também canções próprias, que estarão no primeiro álbum que deve sair no ano que vem. E agora tem música ao vivo aqui no Estação Cultura com o Clube da MPB. Eles fazem amanhã uma homenagem a Dorival Caymmi e um show no meme Santo de Casa. Por favor! Música O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mal O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mal O bem de terra É aquela que fica Na beira da praia Quando a gente sai O bem do mar O bem do mar É o mar É o mar Que carrega com a gente Pra gente pescar O bem do mar O pescador tem dois amor Um bem na terra Um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra E um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem na terra O pescador tem dois amor Um bem na terra O pescador tem dois amor Um bem no mar O pescador tem dois amor Um bem no mar